GOOOOOOOL DO FLAMENGO! Sabe de quem? Felipe Luiz é o nome da emoção! A vascaeta, Bruno Henrique, rebote e o Felipe Luiz com o pé direito! E teve a frieza dos artilheiros para empurrar para o fundo do gol e sair conmemorando o sisu do Felipe Luiz, abrir o sorriso!